Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu peguei a vó Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa casa Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir como sou uma madrugada, dançar Vou lá, até o soma e a gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Vou lá, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Vou lá, até o soma e a gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Vou lá, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Dançar, vou lá, até o soma e a gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Vou lá, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Vou lá, até o soma e a gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Vou lá, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você E gostou de jogar um praxinho e balançar Uh!